O treinador é um atleta, vou decorrer aqui e a gente esperar que ele chegue a tempo. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira coletiva de imprensa, 5ª edição. Vamos começar falando um pouco sobre o que é que vai rolar. Hoje nós temos 8 lutas, 2 cintas, um jogo, a cinta oficial do evento e uma cinta no Aitê Fortaleza, Balboa Brandsports, o cara passa 5 ou 10 anos aí, Balboa Brandsports, certo? E vamos apresentar também, como muita gente alucinou comigo, sabe que toda edição a gente lança um modelo de short diferente, até porque muita gente tem, não vai ficar repetindo e outras situações diferentes também. Então a gente também vai fazer a apresentação, aqui também o nosso short junto com o nosso apoiador, que já está com a gente desde a 2ª edição, que era a Moe da Fortaleza, agora Balboa Brandsports. Acertei. E é isso, vamos chamar, a gente vai fazer algumas perguntas, vocês perceberam que abrimos uma caixa de perguntas no Instagram. Vamos, lógico, vamos filtrar algumas coisas, vamos tentar fazer mais ou menos o que o pessoal estava perguntando. Também, quem está no YouTube lá do Léo vai poder fazer algumas perguntas, a gente pode filtrar algumas situações e tem as perguntas padrões do evento. Depois disso, faz duas encaradas, uma aqui e outra aqui, e bate foto, liberado. Tem as plaquinhas para apresentar a todo mundo, no final quem quiser levar de acordoção também fica à vontade. Só pedimos que vamos usar um pouco na questão dos ânimos, o dia de lutar é no próximo sábado, não é esse sábado ainda, ainda dá para segurar aí oito dias, sabe? Outra informação, todos os atletas e treinadores, fiquem de olho, principalmente se for treinador, fiquem de olho no grupo, que as informações, nós temos um grupo que está passando informação para todos os treinadores, que são os oficiais na luta, para poder passar para os atletas e passar para os seus alunos e etc. Nesse último momento, nós vamos intensificar bastante e pedimos a ajuda de vocês na divulgação do evento, que vai ser um show que a gente está tentando fazer o melhor para vocês. Quem já lutou comigo sabe como é que é, a gente está tentando melhorar, a cada edição melhorar uma situação. E nessa teremos algumas, e o resto é só dar o show, beleza? Vou chamar os atletas, exceto todos os atletas que estão aqui, só teve um atleta que ficou dispensado de vir, que foi o aniversário do Thiago, por conta da distância, um do atleta que mora mais longe, mais de 100km, ficaria inviável dele vir e voltar, mas a gente tem as perguntas aqui, nós vamos fazer, que já é fato, beleza? Alguma dúvida entre vocês? Alguma situação que eu quero falar, perguntar? Que hora é a pesagem? Que hora é a pesagem? Vamos divulgar, está em negociação. Geralmente as pesagens são à noite, na sexta-feira à noite, para dar mais ou menos cerca de 24 horas do evento. Mas estamos em alguns detalhes e vamos mandar para vocês, beleza? Mais alguma dúvida? Não? Então bora a nós. Como todo mundo sabe, a gente não trabalha com córner vermelho e azul, que são córner vermelho equivalente ao time branco, que tem esse, esse short, que vai lutar. Lembrando que não podemos acrescentar patch ou nada do tipo dos patrocinadores, certo? O córner azul é equivalente ao time black, que é esse short, certo? Mesma situação. Aos que já lutaram e conhecem, já sabem como funciona essa luva, já sabem o tamanho, cores, são padrões também. Todas as lutas, exceto a nossa de apresentação, são sempre tubeleiras, são profissionais dessa edição. Acho que pelo que a gente já deu sondando, acho que seria o primeiro evento no Nordeste, teoricamente 100% pro, já que a única luta que é a apresentação é por ser menor de idade, mas é um grande atleta, e a gente já vai mostrar, a gente quer mostrar pro nosso público que a nova geração tá vindo, e tá vindo forte. Desde a base, que é a galera que tá lutando na iniciante, amador pela idade, até a galera que já tá começando a chegar no profissional. Então, oito lutas, sete profissionais, um ano de apresentação, vai ser de uma maneira que é a do Rian. O adversário dele não tá aqui, porque também, como muitas outras lutas, teve que cair, e a gente tá tendo que repor, mas em breve a gente vai divulgar. Beleza? Então, vamos começar a chamar a galera? Pronto. Abertura dos portões às dezessete, horário de início às dezoito. Beleza? Local, como todo mundo já sabe, é lá no CT da Confederação Brasileira de Karatê, lá em Parana. A gente vai estar divulgando bastante. Para o pessoal que tá assistindo, nós já temos ingressos com os atletas, também temos no Simpla. Cadeira VIP, já me perguntaram bastante no inbox, foi liberado apenas online, apenas no Simpla, porque são poucas quantidades. Não tinha como distribuirmos, porque como são poucas quantidades, a pessoa só pode comprar online. Beleza? E aí, mais alguma dúvida? Alguém? Não? Então, vamos lá. Para o pessoal, vamos lá. A gente vai começar com o atleta, o Jefferson Brutz. A gente vai começar com as pequenas padrões, já falei, e depois é encarado, beleza? Vamos começar pelo Jefferson. Jefferson, fala um pouco da tua expectativa e da tua preparação para essa luta. A expectativa é sempre a melhor, né? Guerra é guerra, independente do adversário, a gente está sempre treinando, cheio no esporte. E a preparação está aí, tá, viu? O foco total. Me diz uma coisa, você já conheceu seu adversário, já estudou um pouco dele? Não. Bora, Erisson. O Erisson veio de uma luta recente, o Jefferson estava fechado com o outro adversário, né? Esteve uma mudança, você está no card. O Erisson está vindo de uma luta recente, nocaute, no MMA, Erisson. E aí, eu disse para ti, como é que está a expectativa, como é que está a preparação, já que essa mudança, assim, estávamos com o outro MMA e vai com o Muay Thai? Cara, sinceramente... Mais alto um pouquinho. Vamos percar a vergonha porque a galera não tem que ler ouvido. Sinceramente, o padrão é o mesmo. Treino sempre, toda hora. E a gente vai fazer o que a gente faz no treino. A gente vai botar o nosso trabalho em prática. Então, galera, agora vamos fazer a encaradinha dos dois. Como é que fica? Galera, temos que passar encarada, tentem não encostar. Desmoculação, comprimento. Treinadores, quem quiser fazer o que eu não põe, fala o que eu não põe. Beijo! Espera aí, espera aí. Não achina não, caralho. De língua, de língua. Vai de língua, de língua. De língua. Vai de língua. Vai de língua. Vai de língua. Vai de língua. Não. Não, cara, não. Não é possível. Aí a pessoa só no rio, galera. Pronto. Como eu falei, Thiago Nogueira é o único atleta que o adversário dele não pôde comparecer, pela distância. Mas creio que também a gente vai poder conversar um pouco, né, Thiago? São situações aqui que ele já conhece. Thiago, me diz como é que está a expectativa para essa luta, como é que está a preparação, voltando depois de muito tempo, né? A expectativa está sendo a milhão, a minha questão é sobre o meu campo, está sendo extraordinário, estou treinando com um dos caras que já tem uma admiração já há um tempo, e basicamente hoje a gente está fazendo um campzão no seguinte para chegar lá e fazer um outro trabalho. ou você está fazendo o que com quem? Com o Pantela. Pantela? Pantela, né? Isso, Pantela. Me diz uma coisa, você já conhece um pouco sobre o seu adversário, o João Vitor, já estudou um pouco sobre ele? Sim, estudei um pouco sobre ele. É, a gente vem fazendo um trabalho muito forte e vai tentar fazer um dos melhores trabalhos no segundo. Como é que está o teu planejamento para essa luta? O planejamento vai ser, a gente vai, inicialmente, a gente vai fazer o primeiro round de estudo, e o restante a gente vai começar a fazer uma disciplina já. Vamos lá, vamos lá bater uma fotinha nesse, já que ele não está lá. É teu privilégio de fazer uma... Galera, explica na galera do YouTube, a TV está aí. O atleta Thiago Nogueira da V8 vai enfrentar o atleta João Vitor da Taiparaná, certo? João Vitor já lutou pra gente pra nós em outras edições, o Thiago tá estreando, vai ser uma grande guerra aí. Agora vamos chamar mais uma luta, que é o atleta Iago Mello com o Jeffinho. Agora a gente vai pra mais uma luta, certo? Essa luta como todo mundo pode ver, eu tô aqui mas não sou da luta, sou da mesma categoria de absoluta. Não mais, assim, essa luta que é muito esperada, que é uma revanche, certo? Primeira luta, o Iago ganhou, e agora a gente tá fazendo uma revanche, uma luta muito boa. Quem tiver a oportunidade pode procurar essa luta, acho que tem no Instagram, no Jaculebas, e assistir e ver como vai ser uma guerra. Vamos começar aqui. Iago, Iago, como é que dá preparação e pressão? E o que mudou da primeira pra essa, já que também a primeira luta entre vocês foi algo recente, né? Pronto. Antes de eu lutar com o Jeffinho, eu tava preparando o meu treinador pra lutar ultra kickbox, que foi um evento uma semana antes da minha luta. Infelizmente a minha preparação foi ruim, eu comecei a treinar na semana do evento e adoeci tanto que o meu oponente, quando eu cheguei lá no evento eu falei E aí, cara, qualquer coisa, se voar um cara tá reino, é porque eu tô voltando da tripa agora. Eu tenho uma consciência, sim, que se não fosse aquele nocaute, o meu oponente teria que me concordo, até que eu falei pra ele na mesmo dia do evento. Cara, pode marcar a revanche. E eu fui salvo só para aquela ajoelhada. Agora eu tô ainda mais preparado, tô lutando, tô treinando lá em praticamente dois meses. Independente do resultado, tô indo pra entregar o meu melhor, porque a última luta eu não lutei no meu desempenho máximo. E eu quero dar um cumprimento também pro meu oponente tirar essa guerra comigo. E querendo ou não o fórum de salto foi um show. A nossa luta foi muito boa, foi muita trocação. Foi muito um lutador e lutador que só anda pra frente e empurrada atrás empurrada. Enfim, vamos lá. Mesma pergunta do Iago. Como é que tá a expectativa e o que mudou? Já que como o próprio Iago do comecei, eu poderia ter ganhado os pontos, mas foi pra perder o nocaute, já que foi a interrupção médica. O que mudou da primeira luta pra segunda? Já que também, como a gente tá falando, faz pouco tempo dessa revanche, não é uma luta que já tem muito tempo. Como é que tá a preparação e o que foi que mudou pra ti? Cara, a preparação tá bem forte, né? Também tivemos esse pequeno detalhe de, praticamente, eu comecei também a treinar pra essa luta. Os treinadores já tinham falado, né? Só que com o decorrer do dia a dia, não tinham sido fechados ainda, não tinham acertado os valores das golpes. Aí, assim, logo de primeira, eu peguei essa luta pra treinar duas semanas antes. Nas duas semanas antes, eu peguei pra treinar e fizemos uma preparação, né? Tipo assim, o Iago é um cara, como ele falou, que anda muito pra frente. Eu também sou uma técnico que anda muito pra frente. E nós fomos pro choque, né? Só que aquela questão, né? Nem tanto M eu estava preparado pra pegar, tipo assim, dois tanques, né? Dois tanques se batendo, né? É complicado. E... E pra essa agora, né? Como o Iago falou, a gente tá treinando bem e é o nosso máximo ali, porque eu sei que vai vir um tanque. Eu sei que vai vir um tanque. Vamos lá, agora a pergunta que não quer calar. Como é que vocês visualizam que vai acabar? Começando pelo Iago. Você acha que a luta por pontos, por nocaute, é que são dois tanques que fazem assim pra cima? Pelo meu histórico, 18 lutas, 16 vitórias e foram 7 nocautes. Eu espero nocautear, até porque eu e eles são da categoria pesada, eu sei que vai ser 5 rounds. Se essa luta chegar no 5 rounds, eu não vai ter que ter muito fogo, né? Porque pra movimentar 115 quilos é muito esforço. Então, vou na intenção de nocautear. No meu nocauteando é ferrar até o 5 round. Ou seja, mas como é que você visualiza que vai acabar essa luta? Cara, a resposta também é quase idêntica, né? Porque a nossa categoria sempre foi assim, né? Nossas lutas sempre foram no nocaute. Era difícil a gente levar uma luta até o 5 round. Só que a gente sabe que é 115, e é botação, né? A gente tá acima o tempo todo. Dois caras duros, né? Provavelmente não saíram tal, mas também se não sair. Só vão ter que ter fogo pra chegar até o 5 round, porque é muita perda. E é como, né? Eu sei, eu sei. Eu sei que a gente conversa e tal. Eu sei do histórico dele, eu sei que vai vir guerra. Vai ser guerra. Vai ser uma apresentação do dia. Até porque o histórico dele também é bom. Ele tem várias vitórias, mas vai rir por toda a bola. Galera, vamos pôr a encaradinha agora. Dois. Esse aqui. O atleta Vitor Chocolate. da 05 Maidai. Contra Kauan Yuri, da Castelar. Cara, essa luta aqui também é uma luta muito esperada. Ambos atletas vêm se destacando muito no cenário, certo? Tanto estadual, como já estão com lutas fora. O Kauan já participou do GP principal do Taijits, ainda quando é menor. Um atleta de 18 anos, chegando agora. O Vitor vem do cinturão da Copa FS, né Vitor? E assim, são dois caras que vêm em consequência de vitórias muito grandes. E já vão estrear na edição, já com grandes lutas, se destacando, né? É uma luta muito esperada por todos. Uma luta que recebe muito elogio. E agora a gente vai perguntar um pouco pra eles. Vamos começar com o Vitinho. Vitinho, como é que tá tua preparação? Tua expectativa pra estrear o evento? E como tu acha que... como tu tá se preparando pra realizar essa luta? Então, boa tarde, Gerardo. A preparação continuou forte no modo, né? Pra todos os alunos do vooio. Nenhuma luta foi fácil pra gente, né? Sempre foi guerra no começo ao clube. E essa também aí é uma luta que a gente já sabia que ia rolar um pouco. A galera pede bastante, a gente acompanha aí, a gente até... Procurei, a gente aprende junto. Mas é trabalho, né? Lá em cima, a gente vai se respeitar o máximo. E pra fazer aquela guerra pra todos. Como tu visualiza aqui? E como tu acha que essa luta vai acabar? E aí tá tua preparação? Então, a gente tá pronto aí pra tudo, né? Seja pra jogar ou pra ganhar. A gente vai pra fazer um show aí, pegar o show pra galera. Bom... Eauan, como é que tá tua expectativa de estrear, né? Já que tu já teve vários colegas de treino que já lutaram. Você já me falou várias vezes que queria. Só que era menor de idade, agora com 18. Já vem estreando, vem tua bagagem boa. E como tá tua preparação pra enfrentar o vídeo? Cara... A gente treinou muito, né? Todo dia a gente passa a luta muito bem. Tô com uma expectativa muito boa. Entrei bastante. É um adversário duríssimo. Eu acredito que vai ser uma luta muito interessante. Uma luta de técnica versus força. Todo mundo vai querer prestigiar. Pelo menos eu acredito nisso. Eu acho assim... Outra pergunta que eu recebi. Essa veio através do Instagram. O Vitor já enfrentou uma trota castelana que foi o Eric. Que é colega de treino. Venceu. Acho que não foi por pontos, né? No King Fight, na luta principal. E eu acho que o Cauã também já ajudou a preparação. Ajudando a preparação do Eric, né? Então, como vocês já disseram. Já treinaram, já se conhecem bastante. Como vocês veem isso? Já é uma luta que já era esperada. Vocês acham que vai ser melhor? Porque você já se conhecia, já se preparava, né? Estava esperando a situação. Não. Diferente das outras, eu acho que... O mais mesmo é só a luta do adversário, né? Entendeu? Mas a questão de estar pronto pra tudo aí, a gente vai esperar aí que... Sem posicionar o seu jogo, né? Isso. A gente vai conseguir ficar votando aí. Seja brigando ou pontuando. A gente vai tentar votar tudo em prática. E praticando. Tu acha? Pra mim. O Eric já lutou? Você já conhecia? Você já estava preparado? Já estava esperando? A gente sempre esperou, assim, que essa luta fosse rolar. Desde o começo... Desde que eu subi o profissional em prova. Era uma luta que a gente já habitava há muito tempo. E... A gente vai dar, né? A gente sempre fez. E não dá. E assim... É a estreia do game profissional, não é? Também? Sim. Primeira vez. Então... Vai parar, né? Vai parar, né? Fica nesse quadradinho aqui do meio. Pode ficar melhor assim. Ainda não, mas... Ainda não, se você quiser me bater, olha aí, irmão. Pode ficar me botar aqui, pai. Pode ficar me botar aqui, pai. Pode ficar aqui. Fica aqui. É uma revanche recente, certo? Ambos lutaram no Real Muay Thai, é o Fight Muay Thai, lá em Canidec. Foi uma grande guerra, dois atletas que vêm em uma sessão gigante, ganhando de todo mundo, tanto aqui como fora. Então eu queria chamar Bruninho Robô e Vinícius Patinho. Galera, para quem está nos assistindo, vamos contextualizar um pouco. Recentemente esses dois atletas se enfrentaram em uma grande guerra, muito elogiada, no Real Muay Thai. A luta saiu, com decisão do juiz, no empate, certo? E acho que, como foi um pouco polêmica, e ambos atletas vêm na sessão, depois dessa luta, o Bruninho ganhou o cinturão do Mascote Fight. O Vinícius Patinho fez uma luta contra um cara muito duro, que vinha invicto, lá no Feparra Fight, contra um cara juntador, lá em Sergipe. Sergipe. Uma grande luta. É uma luta que eu recebo muito elogio dessa luta, muita expectativa, tanto aqui como a galera de fora, já vem acompanhando os dois. O Bruninho luta muito fora, muito em São Paulo, muito em Sergipe, o Patinho também roda bastante. E, assim, é uma luta, como a gente viu falando, da nova geração. Atletas novos estão começando no cenário, mas já estão começando muito bem. Já vem com uma sequência muito grande, já vem com o cinturão, já vem com uma bagagem muito grande, e muito, muito, sendo muito acompanhado. Então, assim, vou começar com o Bruninho. Bruninho, como é que está a expectativa para essa luta e a preparação para ela? Ah, pô, a expectativa aí é sempre da melhor forma, né, a gente está se preparando bastante para fazer essa luta, e a gente só promete guerra, como você pode fazer. Patinho, a mesma pergunta, como é que está a expectativa e a preparação para ela? A expectativa é a mesma da primeira luta, já esperava guerra, agora só vamos, guerra novamente. E a preparação? Muito lá em cima também. Bom, galera, eu recebi algumas perguntas, certo, no Instagram também sobre essa, algumas a gente filtra, porque não tem essa cidade, outras a gente vai fazer as perguntas aqui. Uma pergunta que eu recebi foi se o Bruninho, um atleta feminino que mandou, acho que foi a Sabrina, mandou para a gente, ela queria saber o Bruninho, como é que é, se ele tem algum ritual para poder se manter calmo durante a luta, como é que é o dia dele durante a luta? Não, geralmente, ritual, mas a gente faz ali o Romário, mas para a gente se concentrar ali no momento também pela tradição, mas em questão de concentração a gente sempre está tranquilo, porque a gente faz o que a gente gosta, e a gente só sobe lá para fazer uma coisa, né, que é demonstrar nosso trabalho. E outra que a gente recebeu, só que essa foi um pouco mais polêmica, eu vou evitar o Nomes, como é que vocês estão se preparando mentalmente, já que foi uma luta que deu empate, foi meio controvérsia, falados para que dêem o resultado para cada um, como vocês estão para que não ocorra a mesma situação, para que você saia mais? A preparação se mantém, se mantém mais forte, mas está com um compromisso? A preparação sempre é a mesma, as preparações sempre são fortes, independente se estamos dentro de período de luta ou fora, o treino sempre é forte, como sempre, e a gente pretende não deixar margens, né, a gente pretende fazer uma guerra, e que se saia melhor, que estiver melhor preparado. Você, Patinha? A preparada é a mesma, a preparada é a mesma, estamos treinando bem, treinando firme, e vamos acabar abrindo guerra. O Patinha também já veio e lutou na sua repetição, tocou no Clássico, fez uma grande guerra, é um atleta que já vinha sendo pedido para retornar, e agora vem contra um grande adversário, está estreando para a gente, mas já vem com uma bagagem muito sendo pedida. Então, galera, vamos fazer uma encaradazinha agora? Vai chegar mais perto do outro, é só um bocadinho. Frente agora? Frente, hein? Show! É a luta, esse é o corpo principal, o cinturão dessa super luta, é patrocinado pela Balboa Brandesport, queria pedir todo mundo para, um salve de palmas aí para eles. E em outras oportunidades, outros eventos, não só no Tayone, mas na questão do Pride Box, tem outros eventos que também estão patrocinando com o cinturão para super lutas, e em outras edições também teremos outras super lutas, e isso fomenta muito esporte para todo mundo, não só para a edição do evento, tanto os atletas que estão, que estão buscando, que vão buscar ele, como outros atletas que em breve também lutarão por essa situação. É sempre uma forma de ajudar, divulgar, fomentar o esporte, por isso que a gente pediu essa salva de palmas. E agora vamos para o principal, que é Leandro Nája e Gil Dazio. Vamos contextualizar para todo mundo aqui que está no Instagram, como eu fiz com a do Bruninho, muita gente, muita gente não, de outras edições que não conhecem, mas Leandro Nája e Gil Dazio, já lutaram, se não me engano, vocês podem pode dizer, cerca de 11 anos atrás, 12 anos atrás, o Heroes Fight, né, era um evento MMA, era outra modalidade, mas que isso torna uma revanche em outra modalidade, uma nova luta, uma nova modalidade, assim, são dois atletas, muito conhecidos no cenário estadual e fora, Gil Dazio já lutou bastante, Kickbox, K1, atleta que já foi atleta da WGP, Leandro Nája, MMA, já lutou na China, Europa, já é um atleta com uma rodagem, América já é uma rodagem gigante, certo, são muito conhecidos, e é uma luta muito pedida, muito esperada, a organização fica muito feliz em fazer ela acontecer novamente, Balboa Grande Sport com a Cinta para a gente fomentar ainda mais essa luta, e assim, agora vamos fazer umas perguntas, certo, queria perguntar, vamos começar pelo Leandro Nája, como é que está a expectativa e a preparação dessa luta, e voltar para o Brasil depois de tanto tempo sem lutar aqui, né, soltando a formação? Boa, como eu falei, como a gente falou antes, eu tinha um sonho, era lutar na Europa, lutar fora, só que 10 anos já na Europa, eu estava sentindo saudade disso aqui, de estar em casa, lutar para minha família, para meus alunos, meus filhos me ver lutar, deu a oportunidade, né, já que eu já planejo parar minha carreira em 10 anos, então acho que esses últimos 10 anos eu quero lutar muito em casa, muito no Brasil, eu tenho meus alunos, minha família, meus amigos em geral, e sobre essa luta, cara, eu acho que foi uma grande oportunidade, não foi minha pedida, né, eu pedi o alemão, mas ele não luta, ele é frouxo, em seguida, eu acredito que eu ajudasse a ter pego a luta, ter sido homem, ter pego a luta, para a gente fazer o combate, mas, cara, como qualquer um ou outra, estou treinando, como sempre, treinando forte, treinando sério, entendeu, podem ter certeza, como já falaram aqui, eu não tenho um histórico muito, de terminar a luta, ou eu caio, ou derrubo. Judácio, Judácio é um atleta que já vem do grande novo estado, principalmente do futebol, do K1 aí, Judácio, como é que está a tua expectativa para estrear, e assim, vir para o Muay Thai, você já tem atletas que lutaram para a gente, como o Coringa, e é bem conhecido, fez uma guerra histórica aí, todo mundo já, acho que todo mundo já viu aquela luta ali, e agora, só vendo que vim para o Muay Thai, como é que está a expectativa disso e a preparação? Primeiramente, boa tarde, a minha expectativa é uma das melhores, acredito que estou bem treinado, com os melhores ao meu lado, e espero mostrar o meu trabalho. E a questão, para ti, como é que está vindo essa mudança aqui, o kickbox com o Muay Thai? Não vejo dificuldade, para mim não tenho dificuldade. Já vem para parar o suporte, já tem? Sim, sim, sim. E assim, outra coisa que me mandaram muito quando a gente abriu a caixa de perguntas, é essa questão de ser revanche, certo? Como vocês encaram isso? Já que foi há muito tempo, foi o MMA, e agora o Muay Thai, se vocês veem como realmente uma revanche, ou uma nova luta por ser uma nova modalidade, não é nada? Cara, assim, é sim uma revanche. O MMA foi criado para desafios de artes marciais, e se eles choram porque eu agarrei, isso mostra que ele não tiver responsabilidade de um trabalho, e o Filipe não deu, entendeu? Dessa vez ele vai ter a oportunidade de sair na porrada, e aí ele não vê o que vai acontecer depois. Para ti, Vila, se for que tu vê essa situação... Cara, é, vou ficar calado, mas vou responder. Muitas das vezes, o MMA, dizem que o Jiu-Jitsu salva, né? O Muay Thai não vai salvar, não. Vamos pegar a caradinha. Vamos botar o cinturão? Vamos botar o cinturão aqui no meio. Vamos começar com o cinturão aqui primeiro. Esconder meu, posto o cinturão, para assombrar o gordo aqui. A vontade, gente. Agora vamos encarar ali, para a gente se for aqui. Olha a câmera aí, olha a câmera. De frente agora? De frente. De frente, com dois. A segunda foto. É, pelas minhas contas, vamos para a nossa quarta revanche dentro da mesma edição. Que eu acho que... Deixa eu fazer as coisas que eu consigo. Jafinho e Iago. Bruninho e Patinho, Chudaz e Naja. E agora aquela outra que quase ninguém nunca viu, né? Tassi e Amorim e Lonzinho. Aplausos. 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 Agora vai tomar olhando para a cara do outro. Vai e volta mesmo. Aplausos. Aplausos. Não, não, comenta não. Agora é essa abração da beijada. Agora, essa luta aqui, Vou apresentar, mas acho que todo mundo já deve ter visto Até o próprio T1, que a gente já aposta Essa vai ser a terceira luta Entre Tassiz e Amorim E Luan, isso é um buanzinho Certo? Vamos contextualizar um pouco Primeira luta foi no TKF O Tassiz ganhou por interrupção Mais por nocaute Segunda luta foi na nossa Primeira edição Também Tassiz venceu por nocaute No segundo round Mas assim, pra que entendam É uma luta Ambas foram muito parelhas Teve reviravoltas durante elas Vou falar principalmente a do T1 Primeiro round, como já deve ter visto Nos Reels ou até na própria luta Que a gente já postou, tanto na TV T1 No Youtube do T1, como no próprio Instagram Luan deu um down No primeiro round, o Tassiz Que voltou e conseguiu nocautear no segundo round Então assim Quem já sabe, conhece, sabe que os dois vão fazer Uma grande guerra Depois dessa luta Ambos já rodaram bastante Tassiz já fez várias lutas Inclusive no próprio T1 Tassiz já vem com Três lutas Três vitórias por nocaute Vai ser na última do Gil No quarto round Para a situação também O Luan Vem também, como a gente está falando Da Copa FS O Vitor é o campeão da 60kg Se eu não me engano O Luan foi campeão da 61, não é? Foi campeão da categoria 61 Em cima do Midson Isso deixa aí Que também é um conhecido Tanto no Muay Thai Como no T1 E também no T1 Vem com três lutas Três vitórias por nocaute São grandes atletas Estão em grandes momentos E realmente Se eu tenho essa cita Nesse momento Não teria outra luta Que não fosse essa Essa específica Então assim Já contextualizando Vamos falar um pouco Com os atletas Vamos falar pra gente As perguntas são bem padrões Que praticamente Com uma revanche O pessoal vai ser Na mesma coisa O que foi que aconteceu? O que foi que mudou? Então assim Eu quero saber de vocês Como tá a expectativa? Pra essa luta Se assimilar Já que foram três lutas Essa terceira luta O Tassiz é um cara Acho que um dos atletas Que mais lutou tem um Pra quinta edição Vai ser a quarta participação dele Não tem como Ele não lutar Por essa cinta Já que são três nocaus seguidos E o Luan já lutou pra gente Na primeira edição Já veio como treinador Já foi como árbitro E agora volta Como atleta novamente Foi promotor Quase Vamos lá Como é que tá a expectativa Tassiz O que é que mudou Da tua preparação específica Nas outras lutas Já que Todas elas O Luan começou na frente E depois teve essa reviravolta E no final Acabou com o nocaute As duas São situações Que poderiam ter sido Na verdade Contrário também Isso São as pessoas profissionais Antes de mais nada Queria aqui já dizer Que estou feliz De poder ver a TV Tá de novo De volta Tá aí O que é que Parabenizar o trabalho Tá aí O que é que é tornado Para a quinta edição Foi antes Depois do estreito Ao que estreito Foi? Foi Depois do estreito Foi Isso Então pra quem achava Que a vitória ia acabar rápido Tando que ia na quinta edição E eu me sinto honrado Feliz De estar participando Da quinta edição Minha quarta participação E agora Tô do cinturão A gente até falou A gente até falou Com o Donato Que acho que Interessar O cara O cara Além do do ranking Cinco e sete Não tem como não ser Três lutas Três nocautes É o cara que mais lutou E sempre com o nocaute A gente não tem como Não teria como negar E se sinta potassiço Merecimento A galera que tá chegando agora Nós não estamos novos Desse privilegiados Porque realmente não é fácil Vai estar lá muito grande Como o Taiwan Na academia profissional Tivemos uma parada em dois anos Perito do pandêmico Tivemos um investimento de volta E a minha expectativa É de fazer Mais uma vez Uma boa luta É claro que eu trouxe Pra ganhar por nocaute Se eu me abençoe Com a verdade Por nocaute Fico muito feliz Mas se não A gente vai O reviravolta Ou sem reviravolta O público Amigos e familiares Querem reviravolta não Eu não quero mais Que eu receba Nocaute Nas outras não Mas 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 O trabalho Tá sendo muito intenso Na verdade Eu gostaria De ser intenso Não tem como Dizer que Agora eu vou treinar mais Ou treinar menos Eu espero que Assim como Nas minhas outras lutas A gente não sabe Que nós já estivem treinando Porque eu tenho um ato Eu tenho um enciado Eu gosto de treinar Eu tô fácil Eu vou trabalhar Minha vida No meu filho Eu vou estar treinando Com certeza Mas Eu tô na expectativa Que realmente Eu sei que o Anzumi Vem também Que ela sente Evolução Que tem feito Um dos dois Vem pro nocaute E É claro que É um cara Que eu vou respeitar Cima do ring Que eu falo muito Gosto de ele Com um amigo também E admiro o trabalho dele Mas até de ver o prêmio É de vitória Então é o melhor Mais uma vez Luan Como ele falou Fora o T1 Depois do T1 Você já vem em uma sequência Tem nocaute seguida Também ou são dois? Três nocaute Três nocaute seguida São duas nocaute E uma na Copa FS É isso? Bom O Luan vem de dois nocaute E na Copa FS Que também soube um grande atleta Que nessa edição Estaria com a gente Mas não pude estar presente Que é o Wilson Então assim Luan Como está a preparação? Qual a tua expectativa De voltar Já que Agora já você está voltando Depois de quatro Na quarta edição E Como está a expectativa? A preparação? Vai deixar de novo Uma reviravolta? Vamos tentar Mudar a estratégia? Como é que está as coisas? Falam para a gente A ideia é Não apanhar Como apanhar as crianças Ele é um grande atleta É um atleta Por respeito É um amigo Que eu tenho na luta Eu tenho grandes amigos Na luta Ele é um cara Que eu considero Como um amigo Por respeito Eu não tenho isso por ele Só que de lá pra cá Eu tive uma grande evolução Da mesma forma que ele teve Acho que de lá pra cá Todas as lutas que ele fez Ele venceu E de lá pra cá Todas as lutas que eu vencei Que eu lutei Eu venci também Ele vem nocauteando Eu venho nocauteando Independente de quem vencer Com certeza Nós dois evoluímos muito Então Com certeza Vai ser uma grande luta A preparação Bem forte Na verdade Eu sempre treino forte Eu não sou aquele atleta Que só treina Quando tem luta Eu sempre treino Todos os dias E quando é fechada a luta Eu me preocupo Só na perda de peso E criar estratégia Mas treinar A preparação é a mesma Sempre bem forte Galera Também recebemos Mais uma pergunta Foi pro Foi pro Luan E eu vou E eu vou falar aqui Vou replicar pros dois Perguntaram Trilogia É Uma Como é que eu vou dizer É uma É uma alegria Ter essa trilogia É uma benção Poder lutar Três vezes Com aquele mesmo atleta Ou é azar De estar trotando porrada Com a mesma pessoa direta E começam a desencarar isso Foi uma pergunta Que vem do Instagram Pode começar Principalmente você Não se vai É Faz mais sentido Pra mim a pergunta Eu não aguento mais Tomar sopa desse cara Não bateu muito Já Um bate forte Mas vai ser uma grande luta De lá pra cá Eu evoluí Ele evoluiu Vai ser uma grande luta Muita coisa mudou De lá pra cá Eu comecei a levar o esporte Mais a sério Quando eu vejo Os meus resultados antigos Eu percebo Muita coisa que eu Era pra fazer Mas não fazia Tipo Por mais que eu subisse Num ringue pra lutar profissional Mas eu tinha muita mentalidade De atleta iniciante Isso mudou E quando isso mudou Os meus resultados começaram a melhorar Sem falar que de lá pra cá Agora eu virei pai E por mais que Pareça que não importe Mas no meu caso Importa muito Porque a partir do momento Que você ganha Essa responsabilidade É como se mudasse Uma chave na sua cabeça Então É como se Uma vozinha na minha cabeça Falesse assim Ó Acabou a brincadeira Não tem tempo mais Pra brincar de luta Ou você leva isso a sério Se dedica 100% Ou você desiste Não existe meu tempo Ou se dedica Pra você ser o melhor Pra você Se realmente é isso que você quer Então não Vai se dedicar 100% Ou então desiste Como muitos atletas fazem Quando vem essa responsabilidade De virar pai Desistem porque tem as contas Tem muita coisa Normal Se isso acontecer também Muitos passam por isso Mas já que eu não desisti Eu treino 100% De lá pra cá Eu venho levando mais a sério Do que eu levava antigamente Isso É No caso de santa e logia É de santa e logia É É um prazer É Como o Luzinho falou Tem muitos atletas Que eu tenho que Luzinho Com os caras Pelo caminho Seguei na vida Com outras prioridades Às vezes Com o tipo de filho Com o trabalho Não sei Mas Eu hoje estava na terceira Sábado que vem fazer a terceira Luz Que eu fico com o Luzinho Uma alegria pra mim Pra combinar a galera Mas Não dá pra deixar de citar Um homem de citar Um homem de cita Um homem de cita Grande dessa categoria Que eu não sei Que o Luzinho Até hoje Um deles é o de outro Coringa Dali O de outro Coringa Bom de notar Que é o Lixo Atleta que a gente Não está lutou Então Eu esperava também Que fosse um deles Mas Mais uma vez Um homem de cita Feliz Eu nunca me preocupei Com quem seria O adversário Na verdade A preocupação Era de eu chegar aqui E ter essa oportunidade De qual função edição Não escutar o Siligrão Que eu acho muito importante É uma recompensa Muito grande Então Pra quem me conhece Sabe o valorismo Muito seguido O meu trabalho E pode esperar que sabe Vai ser uma grande luta Estou feliz por me dar Pelo Luzinho Pela terceira vez É Como o Tassi falou Assim Eu vejo que Na categoria 57 E similares É uma das categorias Do Ceará Mais forte Temos o Vamos dar o exemplo Do Coringa Já lutou 57 Lutou muito bem Temos agora A nova geração Chegando Vamos lá Dar o exemplo Que eu acabei de falar O Bruno já vem Categorando 55 Já vem lutando muito Tem o próprio Midson Que não pode estar presente Nessa Mas breve está de volta Tem outros atletas Que no momento Estão Mas já fizeram Muito dono Como o Gil Teixeira Que lutou Que você não A competição Diego Martins Da Cadeia Dulce Então assim Sempre foi Sempre foi Uma situação Que teve muitos atletas Que o Luffy Que também Que lutou com o Tassiso Que é da mesma equipe Do Luan Que sempre teve Grandes atletas Grandes Grandes lutas E é uma das categorias Que eu vejo No estado do Ceará Que sempre foi Uma das mais fortes Junto com o 66 Com o 70 Com outras categorias Que se destacaram Não com o Forte Que tem outras categorias Mais pesadas Ou até mais leves Mas essas três Principalmente aqui no estado Que eu vejo mais forte E sempre com muitos atletas Galera Agora vamos Aquela fotinha com a cintura Uma encaradinha Alguém quer perguntar Alguma coisa por dois O rapaz Estou empolgado aqui Alguém tem alguma pergunta Para os rapazes? Não, nem uma cutucada Alguma coisa Não, não Não, não Não Vamos nos olhos Vamos nos olhos Quem vai dar o primeiro soco O colega está perguntando Quem vai acertar o primeiro O Al Espero que não seja ele Tem a possibilidade De ter a quarta luta? Oxi, Maria Terminou E a terceira Eu acho que o T1 O Otatelo está se ilumando toda a vida Eu tive todas as edições O João está no antigo Encarando aqui Um veio Olhando para o outro Sei que vocês se amam Mas Mano, quer dar uma encaradazinha Sem sorrir Então fica acerto Agora chega mais pertinho Um do outro Para fazer aquela encarada padrão De frente Então assim Pessoal da live Estamos finalizando Estamos chegando na reta final Para o evento Hoje Daqui a oito dias Esse horário Daqui a mais ou menos duas horas Os atletas vão estar chegando no local Com toda a escultura se preparando A partir das cinco horas Abriremos os portões O evento está previsto Para iniciar as seis horas Em ponto São oito super lutas Certo E Queria fazer mais um convite Antes de a gente encerrar Rian, por favor Nós teremos Serão sete lutas profissionais E uma luta de apresentação Será O amador O adversário Que seria o oponente do Rian Se machucou Se lesionou Teve que sair Nós já estamos em contato Com outra pessoa Só que não pôde vir E assim Essa luta de apresentação O Rian é um atleta de 15 anos Que já vem com dez lutas Sendo oito nocautos Dez vitórias E a gente quer mostrar Nessa apresentação Que a nova geração Vem muito forte Como já vem batendo na tecla E que Em breve Esse menino de 15 anos Vai estar com 18 Vai estar no meio Desses profissionais Que a gente está aqui Você olha já Galera A gente tem atletas de 18 Até 30 Em 35 No tacismo 35 anos Não parece que tem 35 anos não Dos 18 aos 35 E ele vai chegar já Provavelmente com 18 anos Com bagagem muito grande Já podendo lutar profissional Vocês estão vendo O histórico dele É impecável Dez lutas Dez lutas Dez lutas Dez oito nocautos Então assim Rian Fala um pouquinho pra galera Como é que está a expectativa De começar a abrir esse evento Com essas férias E como é que está a tua preparação Pra isso A expectativa É que eu vou dar o melhor E Vou lá patear Como sempre Mas vim que vier Eu estou pronto Sinceramente Muitos estão correndo Com medo Porque sabem que eu vou dar no bar E é isso Então assim Galera Essa é a mentalidade De um jovem 15 anos Você já vem com foco profissional A mesma pegada Dos atletas Que estão aqui maiores Em breve A gente quer mostrar aqui Em breve Essa geração Muita gente Tassísio Provavelmente em breve Já está grávida Já está vindo Vai querer mostrar pro filho Mas em breve vai começar Vai começar a trazer Só seus atletas Né Tassísio E já vai vindo Nova geração Então galera É isso Queria agradecer a todo mundo E Conto que todo mundo Comparência e peso São oito grandes lutas Grandes atletas E até sábado Tassísio 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 Obrigado.